Não sei nada, estou aqui para inaugurar, trazer de volta o Gaetanave e o Garrafão e agradecer a todos aqueles que ajudaram. E a Prefeitura ajudou sim e eu estou agradecendo. A Mercedes Benz, estou falando aqui com vocês que estão falando para o mundo inteiro, esse é o ano, esse é o ano da Alemanha no Brasil e a Mercedes Benz mandou para a gente. Obrigado Ski, vamos junto, toque a Gaetanave, saúdo ao Zé Rabir. Dedeuada, 4x7, olha, 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 olha. Jogador, Gaetanave! 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 Amém. Amém.